Olá, tudo bem? Chegamos ao estudo adicional da semana. Para mim foi um prazer muito grande poder compartilhar contigo a lição da Escola Sabatina ao longo de toda a semana. Quando nós vamos à lição de semana, nós vimos o rei acaso, o quanto ele foi duro, rebelde, o quanto ele decidiu não ouvir o chamado de Deus. Nós vimos também o quanto uma decisão pode fazer diferença na nossa vida e no caso de Acaso para toda uma nação. Quanta coisa teria sido diferente na história de Acaso e na história do povo de Deus se Acaso tivesse decidido ouvir a Deus e fazer o que Deus havia dito. O texto que eu quero deixar com você se encontra no Salmo 37, versículo 5, que diz o seguinte Quando nós vamos à Bíblia, a Bíblia nos faz esse lembrete. Nós podemos entregar a nossa vida a Deus sem medo. Nós podemos confiar em Deus e permitir que Ele faça aquilo que Ele deseja. Sabe, nem sempre Deus vai tomar o caminho que nós imaginamos. Nem sempre Deus vai fazer aquilo que nós esperamos, mas tenho uma certeza, Deus sempre vai fazer o melhor. Tudo que nós precisamos fazer é aquilo que Acaso não fez, entregar a nossa vida nas mãos de Deus. E eu quero convidar você a entregar a sua vida nas mãos de Deus, mais uma vez, através dessa oração. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo Teu poder, pela Tua presença. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti. E quando entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, temos a certeza que o Senhor faz o melhor por cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.